Isso é realmente insano. No estado de Mahashtra, na Índia, existe um culto secreto de exóticos bodes lutadores. E não, eles não f***em com as cabras. Espalhados por Mumbai e Pune, existem diferentes arenas que recebem semanalmente uma liga de bodes bombados se enfrentando. Imagine o UFC, mas com bodes. Como apostar dinheiro é proibido, os donos criaram uma brecha. Apostando milhares de dólares em um doce caro chamado de caju barf. Qualquer coisa, menos bacon, né? Me acompanhe hoje, enquanto exploramos dos campos de treinamento até os campos de batalha. Você está assistindo as lutas de bodes na Índia. Aviso. Este vídeo não tem a intenção de glorificar nem promover atividades ilegais. Simplesmente educar sobre um modo de vida que você nunca viu. Não tente reproduzir. Cenas estendidas podem ser encontradas em arabuncut.com Ei! É esperto da minha parte fazer isso? Ficar no meio deles. Porque isso é assustador. Atrás de mim, tem um monte de bodes exóticos que são usados em lutas clandestinas aqui em Mumbai, Índia. Ok, todos esses bodes aqui são bastante agressivos. Estamos dentro da fazenda que criam eles. Se você olhar ao redor, esses bodes têm chifres. São bem cuidados e estão me olhando como se eu fosse comida. Pelo menos, é o que eu sinto agora. Sou um estrangeiro dentro da fazenda de bodes. Eles mordem. Eles mordem. Elas vão me bater, mas não vão morder. Não vai doer? Sem mordidas? Mas eles vão me bater com... Ok, ok. Bom saber. E aí, amigo? Por que é pra isso que elas são treinadas, né? Para bater. Isso é um carneiro? Isso não parece um carneiro. Ok. Então o que as cabras fazem? Ah, você as sacrifica e as come. Você tem as cabras, certo? Eu realmente não me interesso por cabras, mas... Akashi, sim. O Akashi gosta de cabras. Ele não vai te perdoar. Dá um beijo? Ele não vai te perdoar. Ah, você curte isso também? Que isso, ela tá brava? Por quê? Por que ela tá brava? Ela tá brava comigo? Essa cabra tá brava comigo. Oh, estamos no meio de duas agora. Ah, merda! Elas não conseguem me acertar rápido, né? Sério? Eu me sinto preso agora. Eu não consigo, mano. Eu não consigo, mano. Ai, meu Deus. Mano, eu não consigo. Eu sou bom com pessoas, não com animais, mano. O mano disse pra parar de ser um covarde enquanto ele lidava com... Olha isso, mano. Esse é o pro. Ele é o campeão. Ele é o campeão. Ele é o campeão. Sério? Esse é o melhor bode que você tem? Não assim, mas ele é o campeão. Ele é o campeão? 3, 4, 4. Esse cara é louco. O que são esses chifres? Eu juro que é isso que eles usam para... 200 mil rupias indianas, 2.500 dólares americanos. Oh, ok. Olha minhas costas. Minhas costas estão sendo mordidas. Em minha frente. Me tira daqui, mano. Cara, esse aqui é insano. O que é isso? É, você curte isso. Você pode levar esse para um jantar fino? Alimente a cabra com a caixa. Alimenta ela, alimenta ela. Vem, vem. Vem, me dá um abraço. Me dá um abraço. Me conta mais sobre esses bodes. Fala sobre esse. Por que ele parece tão bravo? Irmão, me desculpe por errar o gênero. Mas para mim existem apenas dois gêneros. Cabras e bode. A partir daí, nos sentamos com o In-Ram. O criador de cabras que cria esses animais há décadas. Quanto custa comprar a primeira cabra? A primeira cabra é 15,000 dólares. 2 lbs. Mais que 2 lbs. Ah, sério? Há quanto tempo você está nesse negócio de cabras? Talvez 22, 23 anos. 23 anos? Minha idade é agora 40. Você tem leite de cabra fresco? Não. Podemos experimentar? Você o coelha, o pasteuriza? Não, não. Você o coelha? Sim, sim. Rua? Rua. Então você gosta cru? Sim. Ele também gosta cru. Se você compra uma cabra, digamos que você comprou uma cabra que você vai vender para uma luta exótica. Tipo... Tipo uma luta de cabras. Acho que isso é parte da entrevista que você terá que assistir em Arabuka, já que o YouTube provavelmente não ficaria muito feliz. Me explica, se alguém quiser uma para lutar, quantos meses antes eles têm que encomendar? Digamos que seja uma cabra de elite que tenha vencido 3 lutas. Quanto custa? E qual é o processo de treino? Ele só começa um mês antes? Ou é algo da vida e leva apenas um mês para preparar para a luta? Sim. Nós definitivamente não explicamos todo o negócio em Arabuka. Isso é leite de cabra? Esse é fresco? Estou prestes a experimentar leite de cabra cru. Eu vou vomitar? Ah, isso é bom. Uau, desculpa, eu só senti a força. Mil rupis o litro. Ok, cerca de 12 a 14 dólares por litro. Quanto você consegue fazer em um mês? E quanto você lucra com isso? Você realmente ama Boris? Mas está aqui ou não? Como você sacrifica sua cabra favorita? O quê? Só por segurança, só por segurança eu não vou chegar perto de você para você me amar. Obrigado. Sim, ele é um verdadeiro parceiro. Eu posso sentir. Mano, Jesus. Ele quase me acertou. Isso foi fraco. Você é bem medroso, né? Sim, aquele preto está bravo. É a mesma coisa no resto do mundo também. Enquanto estava na área dos bodes, um deles tentou me derrubar. Foi por pouco que eu não perdi a capacidade de ter filhos. Pensar isso dói até hoje. Agora estamos comendo, estamos comendo na fazenda. Estamos tranquilos aqui. Irmão, este é o verdadeiro ponto de encontro. Não é todo mundo que tem acesso a isso. Você pode estar de boa em uma cabana na Suíça. Estamos em uma fazenda de cabras na Índia. Não somos iguais. Irmão nos convidou para um chá dentro da fazenda. Provamos esse prato indiano chamado cachorri. É uma rosquinha que você coloca iogurte, molho doce e adiciona um pouco de crocância por cima e um pouco de carneiro. Mas principalmente tem gosto de cabra. Na verdade... Isso é muito bom. Sim. Isso é um pão frito e doce. É um dos melhores pratos indianos que provei. Estou lambuzado, mano. Charik, você pode lambir? Tudo bem, são sete da manhã. Viajamos de carro por cerca de quatro horas para fora de Mumbai. É assim que está na minha frente. Viemos aqui para uma luta de bodes. Uma área bastante urbana. De Maharashtra. Minha fala está um pouco arrastada hoje, pois eu estou bastante cansado. Mas quando eu ver os bodes, vou acordar. O local da luta não é divulgado até uma hora antes. E é bem escondido em uma dessas bielas. Para que a polícia não venha e feche tudo. A luta vai ser ali, eu acho. Tem galinhas comendo lixo aqui. Isso é algo... Cara, que aventura. Temos que atravessar isso, mano. Mano, pensei que era uma pedra. Era uma esponja. Meu pé está literalmente na água de merda. Olha isso. As coisas que fazemos por lutas de bodes. Akash, você pegaria uma cabra exótica? Depende se a cabra é vencedora ou não. Sim, você não. Você não ficaria com uma cabra perdedora. Sim. Você ficaria com as cabras de alto valor? Elas vão para Dubai, etc. Sim, as cabras valiosas são as que recebem. São pagas pelos príncipes e são levadas dos iates. Sim? Então, isso aqui atrás de mim é um bode lutador. Ô merda. Espera, ele está prestes a soltar. Boa tentativa, Pedro. Você achou que eu ia mostrar isso no YouTube? Você pode assistir a versão completa no meu site arabuncut.com Onde você pode ver episódios inteiros que foram removidos do YouTube. De ser ameaçado de morte na favela do Egito a quase ser baleado na favela mais perigosa do Brasil. Em Arabuncut. Eu guardo tudo o que o YouTube não permite. Aquele bode foi fraco. Aliás, esses bodes têm testículos enormes. Se tem um momento que recebo muitos olhares, é agora. Nas favelas eles me encaram. Mas eu estava... Estou passando, sabe? Aqui não estou. Estou parado aqui já faz uns 30, 45 minutos. Olha o tamanho dos testículos do bode. Eu aposto naquele. Eles fazem a encarada para que saibam quem estão atacando. Isso é realmente insano. Este é o rei. Ele é o rei. Ele ganha todas as lutas? Tem um bode realmente respeitado? Ok. Então, quantos anos tem um bode assim? Três anos? Ok. Então eles acabaram de se enfrentar. Dão uma volta ao redor do outro. Aqui ele está ganhando. Aqui ele está ganhando. Ele está bravo. É só para esclarecer. Essas cabras definitivamente não estão se batendo. Como funcionam os pontos? Como você ganha e como você perde ponto? Três pontos? Para ganhar você precisa de três pontos. Existem três linhas. Curta média longa, certo? Sim. Essa é a última linha. Ele vem e luta dentro da linha. Se o bode recuar além da linha, então o outro bode pode empurrar ele para dentro da linha? Eu gostaria. Eu realmente gostaria de poder mostrar tudo para você. Essas pessoas têm facões embaixo da camisa apenas para o caso de entrarem em uma briga com os outros donos de bode. Esse é o seu bode. Você é o dono? Posso tocar nisso? Esse é um bode durão, hein? Testículos enormes. Quanto tempo até ele poder lutar de novo? Depende do dono. Geralmente é quanto tempo? Duas? Três semanas? Um mês? Ok, ok. Então o dono tem várias cabras. Muitas cabras. 21 cabras? Você é o mestre em treinar as cabras? Sério? Quantos anos você tem? 16? 19? Ou você tem uma tatuagem de bode? Você tem uma tatuagem de bode? Expulsa. Ei, expulsa ele do time. Mostra a sua. Mostra. Mostra o bode. Mano, eu não queria um show de strip. Eu só quero ver o bode. Oh, droga. Há quanto tempo que você trabalha com luta de bode? 10 anos? Caramba. Essa é a parte de trás da cabeça. A frente da cabeça. Posso segurá-la? Ou ela vai fugir? Vai me morder? Não. Não. Não vai me morder. Ok. E aí, amigão? Sério? Porque ele me vê na mesma altura e vai pensar que eu sou um bode? Eu posso pegar? O bode é mais forte que uma pessoa. Sim? Então, o que está acontecendo agora? Eles... É o bode vencedor? Então, esse é o bode vencedor. Aquele é outro vencedor. Todos os olhos estão em mim. Oh, isso é difícil. Oh, meu Deus. Este é o rei dos bodes aqui. Quantos anos você tem? Sete? Oito? Nove? Nove? Bom trabalho, cara. Continue aprendendo inglês. O moleque é inteligente. Está traduzindo para a gente. Ele está dizendo que você vai vir para o meu bode vencedor. Sim, agora? Sim.